E aí Yo! Tamo aqui de volta pra mais uma aventura no Night of the Dead Jogaço aqui de sobrevivência que eu tô curtindo pra caramba Jogo esse com hordas de zumbis todas as noites Cara, tô curtindo bastante o joguinho Estamos aqui no sexto episódio Então muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando aqui essa cérebro usada Muito obrigado de coração mesmo, tá? Muito obrigado também aos membros apoiadores que eles fortalecem muito Independente de qualquer jogo que eu trouxer aqui Então, muito obrigado mesmo Bom, como vocês estão vendo aqui, ó Dei uma trabalhada na base aqui um pouco Fiz a organização mínima dos baús e coloquei as bancadas que estão disponíveis pra gente aqui Dei uma melhorada aqui na cozinha Coloquei um pouco de decoração aqui também Enfim, tava brincando aí, né? Triturador e tudo mais Porém, a partir daqui a gente precisa avançar na história Pra desbloquear novas receitas aí, tá? Que é exatamente essa missão aqui que a gente precisa, ó Conforme a gente vai fazendo as missões Ele vai habilitando recompensas, né? E aqui a recompensa Da gente ir lá no bunker militar Aliás, bunker numa base militar A gente vai tretar com o boss lá Se não mudou, tem um boss E ele vai dar essa recompensa aqui A gente vai ganhar um desjuízo e vai desbloquear a construção Que quando você pausa Quando você passa o mouse em cima Ele diz tudo ali que vai desbloquear com isso aí, ó Bancada de equipamento mecânico Bancada eletrônica Vai desbloquear muita coisa aqui Então, a gente tem que correr pra essa base aí o quanto antes, tá? Porque Na versão antiga do jogo Antes da 1.0 A partir do dia 10 É que chegavam os gigantes Quando esse gigante chegava Você precisava já ter Sei lá, catapulta Talvez lança chama Essas coisas mais avançadas Porém, disseram que agora ele tá vindo no dia 6 Então, cara A gente tá no dia 2 aqui Pra entrar pro dia 3 A gente tem que correr o máximo possível Pra conseguir essas coisas aí Até o gigante chegar, tá? Só que a gente tá aqui na hora 16 do dia Eu não sei se vai dar tempo Vamos tentar Beleza? Vamos lá pra essa base militar Eu acho que ela tá aqui perto Tá perto, ó De certo modo Bora lá Não vai ser muito fácil não, viu? Mas vamos nessa Cara, sinceramente Eu tô pensando em dropar essa motinha, viu? Ela bebe demais, cara Cê tá doido Demais, demais, mano Eu tinha praticamente lotado ela O stack máximo ali De combustível E Dura muita coisa não, viu? Isso aí é louco Chegamos aqui Ah, interessante Tá diferente, hein? Será que não é agora que vai dar o boss, cara? Talvez não seja agora, né? Eu acho que tá diferente, hein? Lá vem essa galerinha Deixa eu ir lá derrubar ela logo Eu não tô gostando Porque essa mulher tá Gastando muita flecha Deixa eu tirar a flecha dela E eu quero que ela use Só na hora do boss Se tiver boss, né? Tá doido Tá gastando demais, moça Vai fora Tome Toma Toma Bora, grandão Bora, grandão Toma Opa Plutão Tome 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 Ah, filho Nós tamo brabo aqui Isso é louco Bora lá, bora lá, brosada Ah, tá, tá Cala a boca O cara tá falando besteira aí Cartãozinho Ah Ah, nem ferrando Que eu não Ah, que susto É que eu não tinha trazido o cartão Jake Olha ele aí Essas comidinhas aqui Dá pra pegar, não? Ok Lista de missão Aqui pra Ah Pera aí Missão aceita Atenda ao pedido Do De guarda Walter E revidique Sua recompensa Missão de sobrevivente Matar Pedra arremessador Tá Um equipamento único Vai ganhar É Nossa, só 20 pila Matar o Bino Mutante Enviar Soldado Troféu Ah, não entendi Base militar Cartão de acesso Eu já tenho ele Base militar Cartão de acesso Não é aqui, não? Eu não entendi Será que ele quer que eu faça tudo? O abrigo Para sobrevivência Está disponível Diariamente Das 6 às 20 Recrutar? Ah, tá Ok A gente tem que upar primeiro, né? Eu não entendi Aceitar a missão de Walter Movimento Base militar Qualquer um, então? Cara, eu vou pegar qualquer um aqui pra ver, tá? Ou eu pego logo tudo Pega logo tudo aí, velho Agora qual que eu tenho Não sei Pode ser essa aí Tem o máximo 4 ao mesmo tempo Dá pra cancelar não, então? Vou cancelar essa aqui, então Abandona essa Vou pegar essa daqui Eu não entendo Eu não entendo Recompensa cartão Se eu já tenho cartão, cara É estranho isso Tá, movimento Base militar Base militar Bora pra lá, então, né? Acho que na verdade Isso é só tutorial Ele mostrando que a gente Pode pegar coisas com o cara ali E se a gente perder Por um acaso Isso aqui A gente pega com ele, né? Tô chutando que seja isso Bora, mulher Bora, sobe, sobe Bora, 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 filha Chegamos aqui, brusado Olha quem já tá aqui Esperando nós, ó É aqui, ó Bora pra treta Bora pra treta Toma Toma Que é da mãe? Vai fora Ok Bom, eu acho Vou procurar não perder tempo Aqui luteando, cara E aí, João Oh, oh Toma Bora Eita, filha da mãe Putz Esqueci Era pra ter trazido um escudo, hein? Não tem comigo, não, né? Tem até um escudo Era pra ter trazido a melhoria dele Esqueci Ok Não tem problema Tá, vem cá, ô moça Agora eu não sei se eu priorizo Pra ela ficar à distância Eu vou tentar Tá, vamos entrar logo aqui Ó, dá pra comprar até munição aqui, cara Ó, arma Só não temos dinheiro, né? Então, vamos entrar Vai fora Oxa, oxa, oxa Caiu do maduro Toma Vai fora Eu não tô querendo perder muito tempo aqui, não Bom, a gente vai descer aqui, tá? Bora, mulher Bora, mulher Bora, bora Cuida, cuida, cuida Aí, ó Bora, bora, bora Bora, adianta Bora, tem uns bichos diferentes ali, ó Ai, caraca, velho Nossa senhora Vai dar ruim Vai dar ruim isso aqui Caraca Fia da mãe Caraca Causa um dano da miséria, velho Caraca Voadora, seu lazarenta Vamos aí Caraca Se ele tá assim Imagina o boss Tô ferrado Recuperar o fôlego agora Minha filha Você não tá entendendo não O negócio tá A gente tá correndo contra o tempo Como é que tu tá de HP? Peraí, deixa eu ver se tu tem remédio Tem, ela tem remédio e tem comida Cara, eu ia priorizar pra ela ficar à distância Mas eu acho que não vou não, hein Ah, esqueci dessas armadilhas, velho Nossa O que é que é isso aqui? Contra Boa munição Vai ajudar, tá? Dinheiro Eu não ia lutear não Mas mudei de ideia, tá? Mudei de ideia Errou Errou Zerro ela Toma isso, miséria Bora, bora Vai dar tempo Vai dar tempo Porque eu não quero ter que voltar aqui depois não Só pra lutear não, cara Bora, bora Fazer tudo de uma vez aqui Eu lembro também que não é muito grande não Lá embaixo não Só que Confesso pra vocês Vai ser um pouco difícil Vencer aquilo ali sozinho, tá? Bora ver Com todo respeito, tá? Jamelona Sozinho Com todo respeito, tá, jovem Bora lá, bora lá, blusado Bora lá Level up Jamelona O porra Bora, bora, bora É bom pegar isso aqui, cara Que é munição pra nós, né? Tem que ter trazido explosivo Trazido um monte de coisa, cara Bora, mãe Dá conta aí do bicho Ok Tem mais aqui, ó Muita coisa, muita coisa Boa, jamelona Vai lá, munição Munição não quer demais Lá vai ela farmar madeira Mas tá bom, tá bom Tem que pegar material mesmo E tem que pegar logo essas Essas receitas aí, cara Tem falta E tem aquele bão pra nós Ah, tá bom A gente desmonta, né? Nada aqui Tá, tem aqui em cima também Mais armário Vamos nessa Munição Muito bom Mais munição Vem pro pai Ó, se ele já tá dando esse monte de munição Tu já sabe Que tu vai precisar bastante, né? Boa, eu espero que dê tudo certo, cara Vamos ver Vamos ver Eu lembro quando eu joguei com o Taka e com a Duda A gente acabou Correndo umas vezes aí, hein? Bora ver, bora ver Ah, que isso? Livro, né? Boa Receita de prato de sobrevivência Bom demais Tá, ok Kit Beleza Bora, bora, jamelona Cuida, cuida, cuida Bora, 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 bora Não deixa eu ver, fia Pera aí, aqui eu peguei Peguei Bora, 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 bora Cuida, cuida, cuida Tá, agora aqui Tem que ficar esperto com as armadilhas, tá? Aqui, ó Onde tem essa bolinha aí Tem espinho, tá? Um moço ali agora Ah, outro cara Desce Um menininho que atira, cara Sacanagem Vem, mulher Me ajuda aqui, mulher Errou Fora Sai fora Sai Vai Vai fora Toma Toma Chute Vai Vai levar furada aí Furada Toma Esse aqui foi mais fácil Cuidado, maluca Olha lá Que doida É, aí A deveria Aí Deveria dar um jeito aí Nisso aí, né? Nessas armadilhas O que é isso? Item único? O machadão Quebra nozes É do mesmo? Eu vou colocar nela, cara Vem cá, vem cá Ô doida Mano Ela tá indo procurar madeira Ou coisa assim, eu acho Tem que tirar essa função dela Vem cá, vem cá Ô maluca Tu é doida, é? Puta merda Para, demônia O que que tu veio fazer aqui, velho? Não, não Pare Pare de pegar essas coisas Pare, pare, pare Bora, bora, bora Cuida Meu Deus, cara Como se eu já Já não estivesse correndo Contra o tempo, né Minha filha Bora, bora, bora Bora, bora Lá Vai levar a furada ali Eu lembro que aqui tem mais armadilha, tá? Bora Porque a gente precisa de dinheirinhos Tem nada aqui Aqui tem Não, não tem armadilha aqui Eu acho Ok Mais dinheiro Deixa eu ver Aqui tá tranquilo Mais dinheiro também Tá, aqui é só isso mesmo Não, ó, tem ali Não vai pra ir não Não vai pra ir não Não vai pra ir não Tudo desmontado Na real, né Bora lá, bora lá Calma Opa, calma Bora, bora, bora Ele tá aqui, hein? Pronto, é aqui Sai da... Mano, ela vai morrer Eu não acredito não, velho Vem pra cá Tem que melhorar Essa aí é a deles, cara Pelo menos Pra eles pularem Essa coisa aí Tá ligado? Aí tu me complica, né? Aí tu me complica, moço Salvar aqui É, acho que eu vou ter que ir sozinho mesmo, tá? Bora ver, bora ver Eu não sei se eu coloco pra ela ficar à distância Vou colocar, cara Cala a boca aqui Pegar tuas coisas Eu vou te colocar flecha, ô retardada Priorizar Calma lá É, ordem Vou botar pra priorizar Combate à distância Pra ver se ela não morre Porque ela vai... Se ela... Se não ela vai pra cima dele Aí ferrou Bora, bora, bora Entrou aqui Não tem o que fazer mais não, tá? Não tem o que fazer mais não, tá? Ai, caramba, calma, calma Tirar uns sprintzão, né? Ai, 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 se afasta, afasta Ó, ah, me lasquei Quando ele faz isso aí é perigoso Ai, é, fio, dano Fugindo no ponto próximo Bora ver, bora ver, tem um Ah, ele recupera, pô, sacanagem Sai daí, ué Ai, não, né? Não, 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 vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar Calma, calma, eu tenho que ir para o HP, bicho Calma, calma, não atire em mim, não atire em mim Caraca, que mentira, bicho Caraca, que mentira, velho Nossa Ferrou, ferrou, não dá, não dá Cara, tem que ficar perto dele, velho Não dá, ele recupera o HP, agora ferrou Cara, eu vou tentar no corpo a corpo Tentar manter, aliás, não, não, não Dá distância para ele, não dá espaço Não tem o que fazer, cara Não dá, não dá, eu enchi o HP, cara Dois, um ou dois tiros, ele tirou o meu HP todinho Vou colocar para o corpo a corpo, sua flechinha não dá certo, não Vem, 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 vem cá Ah, tem coisa aqui também, é Ah, fiz besteira, fiz merda, fiz merda Não, não, não vá não, não vá não Não vá não, minha filha, não vá não, não vá não Eu achando que eu tinha pego minhas coisas Olha isso Ué, morrei de quê? Peguei fogo? É, acho que eu peguei fogo Pegar tudo É, e ferrou, cara Queria entrar ali para pegar munição ou... É, não vai ter não, vai, vambora Entrou aqui, a porta fecha, tá, criança? Cara, eu não vou dar distância a ele não, calma Não atire em mim, não atire em mim Ah, velho Nossa, é muito roubado, cara É muito roubado, velho Não dá Deixa eu curar o outro, filhado Não dá, velho Cara, que bicho O AP da desgra... Vamos ver se eu mato esses erros lá Vamos ver se eu pego alguma coisa Ah, f... Ih, deixei a mulher lá dentro Ah, vem-te embora Retardada Ai, não dá, né, campeão? Como é que eu vou com esse HP aqui? Como é que eu vou... Se ele der um tiro em mim, eu morro Morri Vai morrer, seu lazarento Caraca, velho Alguma coisa, fio Algum item de cura Alguma coisa assim Vamos lá Ferrou muito, brosada Ferrou muito Nossa, quase Ferrou muito Ó Eu só vou conseguir pegar minhas coisas lá de volta Se eu matar o cara Se não, eu morro lá Eu não... A partir do momento que eu entre Pego minhas coisas A porta fecha Ferrou Ferrou muito, cara Ó A partir daqui Ah, não, dá Oxe, vambora, vambora, filha Vambora Vaza daí Saia daí, criança Saia, saia, saia Saia, saia, saia Não dá, não dá não Não dá não, dá não Ó, vou usar esse aqui Que tem uma proteção melhor Ó, 19 Dá mais dano Ah, pronto Tem lobo aqui dentro Ó o que me faltava Só que aí, né Fica mais pesado, né E vira aí Pô, aí tu me complica, velho Eu vou fazer o seguinte, moço Vai ter que ser no escudo mesmo, tá Tô vacilante Eu vou deixar o melhor escudo com ela Ponto de guarda Mais 100 Não, vou ficar com o melhor Porque tu tem vida infinita Aparentemente, né Parece, mas que tem vida infinita Toma Me dá esse E bora O que tem que fazer, não? Ai, 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 ai Nós terminamos Só terminamos Só terminamos Só terminamos Ai, 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 ai Não Por que que só tem mil? Eu fiz Só tem eu aqui O Lazareto Acho que o Voto vai morrer Lazareto Nem vi Ai, 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 ai Calma, calma, calma Parece que quando ele faz isso Ele recupera Se não me engano Ah, qual é? Não, 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 não Interessante Ele só vem em mim, cara Não E a mulher Dá uma flecha Na minha cabeça Ali Ele só vem em mim, ó Nossa Não dá, cara Não dá Não dá, não dá Se eu tiro a guarda Pra me curar Ele atira em mim Ai, eu morro Ai, tu me quebra, né Morri, morri, morri Morri, morri Não Ah, não dá, velho É a mulher lá dentro Lá fora ainda Lazareta Bugou mesmo, né Ficou lá Ficou lá fora Vem Ele demora muito Pra ele botar o escudo de novo Não dá Não dá, não dá Campeão Não dá Não dá Não posso nem trocar a arma ali Pra atirar no botijão ali, pô Não dá Não dá, não Não dá, não Se você tirar Você toma tiro Ai, me ferro Vou morrer Vou morrer Vou morrer Pronto, eu não consigo aqui É, é Ah, vou me lascar Vou me lascar Vou me lascar Dá não Vambora Dá não, dá não É Até pra eu me curar ali Ele abre guarda E o cara tira Não dá Sem condição Vou ter que Dar uma trabalhada Nossa, mas vai ser muito corrido Eu vou ter que dar uma trabalhada nas armaduras É Deixar ela mais leve As armas também Coletar material Pra deixar as coisas mais leves Pra eu ter movimento Pra daí eu me curar Tentar algum item Que me dê mais HP Alguma coisa assim Não dá Sem condição De jeito que eu tô aqui Quer dizer Que dá, dá Mas eu vou ter que tentar muitas vezes Eu tô com o tempo corrido Vou só pegar minhas coisas E vazar de lá, tá? Vai ficar pra um outro momento Isso aí Onde é que tá esse lobo? Vambora, vambora, vambora Só pegar as coisas E picar a mula Vai dar não, filho Vambora, vambora, brosado Ué, por que que meus itens Vem parar aqui? Ah, tá bom, né? Então tá Cartão, ainda tô com cartão de acesso Aí me ferrou, né? Aí eu vou ter que fazer Mais missão pro cara Pra conseguir aqui Porque eu acho que Se eu fechar o jogo Isso aqui eu perco o acesso É, já não dá pra entrar mais, ó Hum, será que tem um número De vezes, cara? Que tu tem que tentar ali Depois É por isso que ele jogou Minhas coisas aqui E ele me tirou o acesso, ó Não tenho mais cartão Deixa eu ver se tá com ela De repente Não tá Ah, é por causa da hora, pô Ele não fala, né? Que é até as 20 horas Se não me engano, né? Eu acho que é Ok, vambora, vambora Vambora que já Já vai vir outra horda aí Ok, chegamos aqui na base E eu tava olhando aqui O que a gente pode fazer, né? Pra melhorar nosso Nossa velocidade de movimento, né? A gente vai ter que dar Alguns upgrades Nas armaduras E nas armas também, né? É... Deixa eu ver aqui Eu já posso... Essa aqui eu já fiz... Não, eu fiz ainda não Ó, ele vai tirar Meio por cento Da velocidade de movimento Assim, vai devolver no caso, né? Velocidade de movimento Essa aqui era menos 5 Mas ele dá 10 de proteção Essa aqui dá 21 de proteção Pro maluco lá É interessante, hein? Mas pro dia a dia Eu não acho muito interessante, não Só pra hora do boss, eu acho Se bem que com o escudo Não interfere, né? É... É melhor devolver Voltar com essa daqui Eu acho, cara Sinceramente Ela dá menos proteção Mas dá mais movimento Dá ponto de vida máximo Era bom que tivesse algum jeito De ele comparar, cara Com o que tá equipado É, vamos upar essa aqui mesmo, tá? Ó, o próximo Já vai precisar de escama Ixi, aí filho Já vamos ter que ir pra pesca, né? É... Como é que eu sei qual que tá equipado? Deve ser esse que tá mais desgastado, né? Bora lá Isso aqui É... Quebra-nozes Seria interessante a gente upar Couro processado Couro processado A gente faz aqui, ó Em aparar Agora Eu não sei se Se compensa Usar esses peles Pra fazer esse couro aqui Melhor usar de coelho Que é mais barato, né? Tá Ok Eu acho que compensa Isso aqui, ó Nossa Ele vai aumentar bastante O dano 7.2 Menos 7.2 Ó Ele aumenta 8 de dano E ele tira Vírgula 8 de... Ele devolve, né? Da velocidade de movimento Tá, vai Próximo é É com couro processado também Legal, legal A bota Pode ser Pra deixar a gente Menos lento Não vou gastar com isso aqui por enquanto Beleza Beleza, Brousada 22 horas aqui Dá tempo da gente Colocar umas armadilhas ali fora, tá? É... Como a gente viu que Vai precisar de bastante couro Vamos usar A de coelho Que ela sai mais barata pra gente, tá? Vamos colocar aqui Algumas armadilhas Aqui, ó Colocá-las aqui assim Pode ser Não é melhor de lá Que a gente vê quando ele De lá quando ele pegar algum animal, né? Eu vou colocar Bora ver se vai pegar, né? Assim, né? Quantos galhos são? Pra não gastar muito galho, né, fi? 4 galhos É Dá pra colocar umas, vai Umas 8, talvez 5 6 7 E 8 Pronto Ok A gente tem que só colocar a isca depois, né? Quando for Sendo acionadas as armadilhas, né? Bora pegar madeira aí Porque a gente vai precisar de madeira E de De galhos aí, né? A gente tem que começar a pensar No que a gente vai fazer Em relação aos peixes Level up Apesar de que Se não me engano Só que a gente tem que ter a receita dele Não tem um tanque de peixe Que você coloca E dá pra pescar nele Agora Eu não me lembro Aliás Eu não sei como que a gente vai conseguir ele Qual a etapa da história Que a gente vai ter que avançar Pra conseguir isso, né? Colocando aqui Mais uns Spikes aqui Brousada Pra ver se eles não Sobem ali, tá? Iniciamos aí Uma Nova onda de zumbis Uma nova horda, né? E cara Eu ia tirar isso aqui E afastar mais pra lá Mas não dá Porque se eu afastar mais pra lá Eles não sobem a escada Pra fazer isso Eu teria que afastar mais a base pra lá Mas vai dar muito trabalho Melhor colocar alguma proteção aqui Alguma coisa assim Eu acho Que o Zumbi gigantão Não Não entra aqui, tá? Mas eu também não duvido Que eles tenham mudado isso Sei lá Colocar pro bicho entrar Roubado mesmo Atravessar a parede E entrar, né? Não sabemos Vamos descobrir no futuro aí, tá? Bom Eu iluminei um pouco aqui, ó Pra vocês poderem enxergar melhor aí, ó Tá bem legal agora, cara Legal e bonito O certo era Vixe Era pra eu ter colocado Uma parada Ela tá tirando em mim Essa lazarenta Vou tentar fazer uma modificação aqui Brousada Esqueci, ó Percebi que Isso aqui não deu muito certo Não no último episódio Não na última horda Não, tá? Ele tem que ser no olhômetro mesmo Ele não pode dar snap Não, aqui não, tá? Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho Aí tu me quebra, né? Ah, qual é, cara? Tu já passou como? Ué, não tá... Ah, subiram por ali, não foi? Subiram por fora É, tem que colocar alguma proteção ali, cara Pera aí Tem que ficar mais ou menos assim, ó Aí, ó Pronto E aí Não tem espaço mais pra ele passar aqui De jeito nenhum É, vocês estão passando por aqui, né, boneca? Parece que colocar spike Fez isso facilitar a vida pra eles, né? É, vai ter que colocar uma moretinha, tá? Talvez Se tirar os spikes Talvez os spikes Tá até ajudando eles a subirem, talvez Bora lá, bora lá Beleza Eu realmente quero... O que vocês sabem dizer? O porquê que tem os... Ah Eu acho que esses zumbis que estão com a marcaçãozinha caveira azul É zumbi de... Tome É zumbi de... De missão Provavelmente, tá? Sai da frente Toma Provavelmente é zumbi que vai te dar algum... Alguma recompensa Nem com... Miserra Errou Eu acho que errou, né? Sai fora Sai fora Joga Homem Filha da mãe Ah, não Ah Agora tu me irritou Agora tu me irritou, bicho Ué, quem? Ué, roxinho explode? Eu não lembrava disso Explode? É verdade Explode Esqueci disso Nossa, meu HP Eu nem vi, cara É louco Bora, bora Cuida, cuida Vai fora Vai fora Também Tome Vai pro pêndulo, vá Homem Na jaca Eu não sei se o certo O melhor seria a gente ficar aqui Pode fazer o teste, né? Aqui assim, ó Bora ver quantos que vão tentar subir por lá Pelos spikes, né? Ih, descarregou o bagulho lá Aí complicou, hein? Carregou Como é que tá aqui Tem que colocar o martelinho na mão Tem que morar Como é que tá? Contar as 22 de 30 Recarregar Pera Nossa, ele ia demolir, cara Que sacanagem, velho Ele ia demolir, bicho Que merlin Que merlin Que ia dar, viu? Não Reparar Reparar Pronta Não É pra recarregar Já Fome Pra fora, irmão Oxe Sobe aqui Tome Bora Cuida Que eu quero Dados de pesquisa Eu sinto algo ao nosso redor Ela falou Será uma horda de zumbi? Eu acho que a de lá Descarregou, hein? Deixa eu ver Interessante A arma Arma de fogo Deixa a gente mais lento Não Descarregou, não Deixa a gente mais lento Do que O machado Estranho É, eu acho que o melhor local Pra ficar é esse aqui mesmo, tá? Peda a mãe Bora, bora, bora Cuida Mas é o que, bicho? É o que, bicho? Ah, tu não fez isso Tu não fez isso, campeão Ué, por que que tu tá Vamos lá, filho Você tava subindo isso aqui Vamos lá Ah, mano Que ódio que dá Disso, cara Ela fica derrubando o cara Lazarenta Ela quer subir no muro também Aí fica derrubando Ah, que saco, cara Nossa, mano Tem que lembrar De antes da onda Deixar ela fixa no lugar Ô, manhãzinha difícil, bicho Bora, 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 bora Toma fome Pra comer aí Uns parada Ela deve tá já acabando Eu acho Toma Derrubar o sogueiro Derrubar o sogueiro Derrubar o sogueiro Derrubar o sogueiro Oh, 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 oh Deixa eu ver Como é que tá aqui Contagem Recarrega aí Cara, não pode mexer Em nada Dessas coisas aqui Quando tu tiver com o martelo Na mão Senão dá B.O. Se eu destruísse Isso aqui ia dar ruim Ia ser um probleminha, tá? Vamos lá Vamos lá Pega tudo Vamos lá, gente Tem mais Tem mais Eu sei que tem Desistiu Foi Bora lá Ainda tem Uma hora da manhã Bora, bora, bora Toma Ainda tá Ainda tá O futuro Ficar aqui Não Eles vão querer Bater no muro Sobe aqui Sobe aqui Carregou Vou descer Não vai subir Ninguém Não vai subir Ninguém Ok Tome Sogueirinho Derrubar Soguista Sai daqui Lazarento Me lasquei Me lasquei Me lasquei Me lasquei Me lasquei E tomar égua É As coisas Tão aumentando aqui Embrusada O negócio Tá começando A complicar Parece que Nosso treinamento Tá valendo a pena Que treinamento Minha filha Desça Meu filho Desça Ninguém mandou você Subir não Tá Opa É aqui mesmo Atrasadão Sobe aqui Não consegue Né Atualização De aros Meio pesado Ok Ainda tem Caraca Hoje tá rendendo Mais Hoje tá rendendo Mais Pra recarregar Tá Tome Bolada Na cara Errou Errou em mim Né Lógico Caceto Caceto Bora 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 Desça Meu filho Desça Desça Quem mandou Quem mandou Quem mandou Subir Acho que foi piorar Aqui Pode Descer Pode Descer Ninguém Mandou Subir Desça Derrubar Açougueira Derrubar Açougueira Açougueira E o que solta Parada verde Tem que Lutar pra correr Que cospe Negócio verde Da gosma Sei lá O que é aquilo Beleza Acabou Grosada Na hora da Esse aí Esse aqui Não vai não Aqui não Você é louco Fim Vamos voadora Ok Bora ver Agora se vai dar Bom pra nós Se foi Preju Preju Não vai ser Nem mais Bora ver Se foi Legal É bonito Pega tudo Pega tudo Deixa eu ver Tem mais coisa Aqui Sai do meio Foi bom Foi bom Cara Muito bom Muito bom Deixa eu ver Aqui Parada Não consegue Vem cá Vem cá Bom Brousada Eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Mas o próximo Passo É a gente Tentar Dar uma Farmada Fazer alguma Coisa Pra melhorar Nossas armaduras Tentar ver Se a gente consegue Alguma comida Que vai fazer A gente tomar Menos dano Alguma coisa Assim Pra tentar Enfrentar Aquele boss A gente Precisa Fazer Aquilo O quanto Antes A gente Precisa Dessa chave Inglesa Pra ontem Beleza Então Eu vejo vocês No próximo episódio Muito obrigado Pra você Que assistiu o vídeo Por completo Tamo junto Quem puder Curtir Comentar E compartilhar A casa A gente Agradece Demais Valeu Tamo junto Até a próxima Transcrição Transcrição Transcrição